E aí? Então, é... Antes de... Antes de eu falar sobre a lista, eu só queria dizer duas coisas, tá? Eu não ia gravar isso daqui, eu não ia gravar, porque eu já vi a lista, eu já comentei com a lista, sobre a lista, com o Gril, porque eu tava jogando COD, o Gril tava em live jogando Power Word, hoje a gente tava em cal, conversando, dois brothers trocando ideia, saiu a lista, a gente viu em live, o Gril já gravou o vídeo dele, eu não sei se ele vai postar o vídeo que ele gravou comigo e com o Renato, da Federação de Yu-Gi-Oh! Inclusive, eu vou deixar... Eu vou falar com o Gril, pegar tudo certinho com ele, mas pra vocês que gostam de torneio, bicho, coisas grandes estão vindo pra vocês, tá? O pessoal tá se organizando, a comunidade tá fazendo uma liga de Yu-Gi-Oh! Vai ser como se fosse um campeonato brasileiro, todo torneio que vocês jogarem vão gerar pontos, vão gerar pontos, notas pra vocês, né? E no fim do ano, os melhores colocados, vão ganhar troféu, vão ganhar premiações, então eu vou pegar direitinho com o Gril, vou colocar aí na descrição, se eu esquecer, me cobrem nos comentários, por favor, porque esse vídeo tá saindo de madrugada, eu vou deitar, vou dormir, então me cobrem, tá? Enfim, e eu já vi a lista, porque eu tava em leve com o Gril, que nem eu falei, eu não sei se ele vai postar exatamente o vídeo que ele gravou com a gente, ou se ele vai fazer um separado, mas ele já gravou e eu acabei vendo de tabela. E outra coisa, hoje era pra ter servido o vídeo do Aleister, mas eu gravei errado, porque eu não gravei minha voz, então o vídeo do Aleister sai amanhã, dia 26, tá? Porque ele ia sair hoje, dia 25, mas eu não vou soltar os dois vídeos juntos, e como é um deck mais bobo, eu acho que dá pra jogar um pouquinho pra frente. Então, dia 26, amanhã, sai o vídeo do Aleister. E bom, vamos falar da lista. Cara, isso daqui foi uma piada, tá? Isso daqui foi uma completa piada. Antes da gente ver a lista, eu... Antes, quando eu digo da gente, eu falo eu, o Gril e o Renato, que a gente tava em call, a gente fez umas predictions ali, ele falou alguma coisa de super heavy, tomando um tapinha só pra dar risada, eu chutei alguma coisa de vem, custei meio boba também, tipo um Hazen a 2, um Borges a 1, a 2 também, coisinha boba, e alguma coisa saindo, e esses hits bobos aqui. Só que, cara, a lista... É ridícula, é ridícula, é ridícula, é ridícula, é ridícula. Porque, assim, o Saronir ia a 1. A ideia do Saronir ia a 1 é que você, na teoria, tá batendo no Branded, que é o melhor deck, provavelmente é o mais representado na Ranked, acredito eu. É o melhor deck pela tier list do Master Duel Meta. Eu não considero o Branded o melhor deck, eu não considero aquele dito, o formato, muito pelo contrário, eu acho que não. Eu vou ser sincero que eu acho o Branded, do jeito que ele é jogado, bem ruim, do jeito que ele é jogado no Master Duel. E antes que vocês achem que eu sou hater, quem me acompanha mesmo há mais tempo, sabe que eu amo o Branded, é um dos decks favoritos, mas você jogar com ele as 60 cartas, dependendo de achar Nadir, dependendo de achar Grama, e dependendo de achar Branded Fusion, isso é péssimo, isso é péssimo, isso é péssimo. Você pode pegar a lista, tanto a de 40 quanto a de 60, você tem... Isso parece um deck de... Isso parece um deck de Commander do Magic, pra quem acompanha um pouquinho de Magic, sabe um pouquinho de Magic. Parece um deck de Commander, tem uma carta de cada, e você reza pra comprar essas combinações de uma carta de cada, que vão te fazer vencer, sabe? E a ideia é isso daqui, você piorar a jogada de Ecclesia, Quen, de Cartesia, perdão, Quen, fazendo o Grangnall, jogando Branded Fusion, jogando Trap, e você chegar na Branded Fusion de qualquer jeito, na mão. A ideia é essa. Mas pra esse combo, você precisa de um Saronir. E se esse combo passar, muito provavelmente a sua board vai ser muito forte, com follow-up, com jogada no turno do oponente, e você vai ganhar o jogo. Isso daqui foi mais um hit pra bater no, entre aspas, muitas aspas aqui, novo dragão, tá? E assim, eu não sei se o Gryu vai ver isso daqui, mas eu particularmente acho ruim. E o Gryu acho que tava, inclusive, testando na última live dele, na live de ontem, hoje, ontem, do YouTube, ele tava testando isso, de usar Terror Top, trazendo Taketomborg, usando os Adventure Tokens, usando os Magician Souls, né? Pra você ter jogada, pra você conseguir fazer meio que o mesmo combo. e isso daqui bate mais no dragão, porque, de novo, você tá piorando o acesso ao Regained, o acesso a Trap, que eu esqueci o nome, né? A Trap Continua, que destrói uma carta quando você tem um, quando você tem um Bichon. Você tá piorando seu acesso ao Lubellion. Então, cara, você tá batendo mais no dragão do que propriamente no Branded. E assim, se é pra você tirar o Branded, que supostamente é o melhor deck do formato, e tá jogando vai fazer dois anos, né? Porque o deck lançou em junho, julho de 2022, né? É, deve ter sido por ali, julho, agosto de 2022. A gente tá em janeiro de 2024, e o deck joga, e o deck é o melhor deck do formato? Então, assim, não era isso, tá? Se você quer tirar o Branded do formato, você tem que bater em Aluber, você tem que bater em Opening, você tem que bater em Branded Fusion. Ah, mas o que que vai fazer? Bane a Branded Fusion. Porra, se é pra tirar o deck do formato, bane a Branded Fusion, que seja. Sabe? Entende onde eu quero chegar? Enfim, ridícula essa limitação, ridícula. Eu ainda cantei que o Saronir tinha uma carinha de A1, tá? Eu cantei que esse carinha tinha uma carinha de A1, justamente por causa desse loop, porque é a cara da Konami. Mas o problema é a... é o resto da lista. Porque o que foi a 2 foi o Candraghela, que é a velhinha, né? É a velhinha. E assim, mesma coisa que eu venho falando tem 4, 5 meses, mesma coisa do hit no... no... no outro móvel lá, na larelinha, que eu nunca lembro o nome. Você tá irritando consistência. Você não tá tirando o teto, você tá batendo na consistência. Você diminui mais uma carta, agora em vez de você ter 5, entre aspas, você ter 8, na verdade, Big Welcomes, você tem 6, você tem 7, perdão, você tem 7, Big Welcomes, né? Entre aspas, só pra exemplificar o que eu quero dizer. E de qualquer jeito, o teto continua o mesmo, você vai continuar tomando. A partir do momento que o cara abrir com o Candraghela, abrir com o... da... da lareirinha, você vai tomar o mesmo combo, você vai tomar o hand loop, você vai tomar o mesmo combo, e não muda nada. A Duda, é... que é muito presente no Discord do Renan, que tá sempre nas lives de Yu-Gi-Oh! tanto minha, quanto do... do Grio, quanto do Judeu, ela falou, será que isso pode dizer que o Ares tá vindo? Até pode! Não é improvável, tá? Não é improvável. Mas é um hit tão burro, porque... De novo, o Ares, nesse momento, ele não vai ter nada pra fazer. Porque ele vai descer, ele vai entrar, vai setar uma Big Welcomes, você vai dar uma Big Welcomes no seu turno, sabe? Você vai dar uma Welcomes no seu turno, você vai dar o quê? Uma Punishment no seu turno? Você tá gerando pouca vantagem, sabe? É diferente de você descer o Ares e dar uma Transition Rollback, pra quem acompanha o TCG um pouquinho mais de perto sabe como que essa trap é babaca. Então, assim, pode ser que o Ares tá vindo, como só pode ser um hit porque eles acham que isso é relevante, sendo que seria muito mais inteligente se a lista fosse isso daqui, só que tivesse banido o vírus, banido a Barrier. Pô, a lista ia continuar sendo uma bosta, mas a gente ia falar que foi boa porque tirou duas cartas problemáticas do formato, sabe? ridículo, ridículo, tá? Não muda nada. E a carta que foi a 3, né? Que teve os seus limites de banimento removidos, foi a Conqui. A Conquistador, pra quem jogou de Eldo, ele tinha o cavalo, né? Que quando você controla o Lorde, ele entra, destrói uma carta face-up na mesa, ou do seu oponente, eu não lembro qual que é o texto, mas destrói uma carta face-up do seu oponente. E... Pra quem não jogou... Pra quem não jogou a época dele, não sabe o que ele faz, ele é basicamente um pop enquanto você tem o Lorde. E agora com menos floodgate, com menos problemas propriamente dito, ok. Não tem problema, inclusive já deveria ter saído há bastante tempo. E é aquilo, né? Nova lista, que não muda nada. Mês que vem, a sua ranqueada vai continuar sendo tão ruim quanto provavelmente foi a minha, quanto provavelmente está sendo a do Thiago, quanto provavelmente está sendo a do Horus, quanto provavelmente está sendo a do Chai, quanto provavelmente está sendo a de todo mundo. Assim, eu até entendo que pode ter gente que está gostando do formato, me soa estranho, mas eu respeito. E dado o... O que vocês têm conversado comigo nos últimos dois, três vídeos, que eu sempre comento que eu estou desanimado com o jogo, que o jogo está pesado, e vem muita gente sempre concordando comigo, pô, Kroll, o formato está ruim mesmo, que não está chato de jogar. Eu sempre estou, pô, jogando segundo eu quito, jogando primeiro eu estou tomando draw e, pô, maxi, não sei o que, o formato está ruim, porque ou eu abro full combado e estoura o cara, ou ele abre full combado e me estoura, não tem Yu-Gi-Oh! E, tipo, quando eu vejo que a maioria do público que me assiste concorda, então, tipo assim, não é choro, tá ligado? Tem alguma parada errada. E assim, meus manos, bem-vindo a fevereiro, vocês vão continuar tomando a mesma coisa que vocês tomaram em janeiro, né? Ou para quem está jogando ainda, porque não teve tempo de pegar o mestre, para quem está jogando, pô, só quero fazer minhas geminhas aqui, meu mano, em fevereiro você vai continuar tomando as mesmas coisas, e muito provavelmente adicionando o Baby Noa, que pelo jeito o Decade já vazou, quer dizer, isso daí já tinha vazado mês passado, né? mas com o Quimera, que parece que ele já vazou, com... se eu não estiver falando bobagem aqui, eu não tenho certeza, mas eu acho que ele confirmou as coisas de... de Syncron, não foi? Com o Revolution Syncron, então, se eventualmente vai tomar algum combo maluco de Tear, alguma coisa usando Revolution Syncron, então, assim, a gente está caminhando para dois, três meses de Yu-Gi-Oh bem chatos, já foi janeiro, já foi ruim, fevereiro tem de ser tão ruim quanto, março, muito provavelmente a DC de março vai ser uma das piores que já teve, muito provavelmente vai ser uma das piores que já teve, e aí a minha esperança, como eu sempre falo, é a lista de DC, né? A lista da DC, por ela ser grande, por ser um... o real torneio que a Konami olha, né? eu acho que ela pode considerar uma lista grande, então, a minha esperança de alguma mudança relevante, e quando eu digo mudança relevante, eu não quero que mate o Super Heavy, assim, três meses, por mim pode matar, porque eu sou sempre a favor de tirar coisas problemáticas, por mim pode, mas eu entendo o Super Heavy durar até maio, sei lá, o Manajun durar até maio, junho, mesmo nenhum dos dois, mesmo o Manajun não sendo um problema, sabe? Mas o meu problema é com coisas que estão existindo há muito tempo e não morrem sua perna em consistência. Labyrinth tem coisa pra chegar a ter, mas eu acho que já tá na hora de começar a tomar um hit um pouquinho mais sério, né? Pô, uma Big Welcome a 1, uma Big Welcome a 2, sabe? Uma Lady a 1, sabe? Qual é? Umas coisas mais que você mostra que você tá de olho. Como eu falei, banir as floodgates do Labyrinth, tirar vírus, tirar barrier, sabe? Pra você mostrar que isso importa. No, perdão, no... Esqueci o nome desse deck aqui, no Branded. Pô, hitzinho do Branded ali, humilde. Pô, banne o Branded Fusion se for o caso, sabe? Bane o Albion, o branco, né? O de extra deck. Eu não tô falando nem de fazer o lock, tá? Eu tô falando do Albion clássico mesmo, o SR. ou bane, porque aí você piora muito, o cara que quiser jogar ele ainda tem que pensar um pouco, sabe? Sabe, você mata, e assim, se você gosta de Branded, eu também gosto. Mas amigo, um ano e meio, tá ligado? Tá indo pra dois anos já. É muito tempo, sabe? É muito tempo pra um deck existir. se você que gosta do Branded reclama do 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 Runic jogar dois anos, você tem que olhar pro seu lado também e ver que o Branded joga dois anos. Já deu, tá ligado? Sabe, então, a lista é irrelevante, não muda porcaria nenhuma pro mês que vem, tá? Se você tava na esperança do mês que vem ser diferente, não vai ser diferente, e vai ter adição de pelo menos mais dois ou três decks mês que vem. Então, é isso. Falei por 20 minutos, clássico vídeo reclamando da Branded por 20 minutos. É isso. E diz aí o que vocês acharam. Acredito que a maioria não deve ter gostado. Comenta aí o que vocês acharam e quais as suas expectativas pro mês que vem pra esse jogo, porque eu não tenho nenhuma. Eu não tenho nenhuma. E é isso. Se vocês quiserem continuar me acompanhando, me siga na Twitch que eu tô estranhamente abrindo bastante live esses últimos dias. Tô jogando meu codizinho, que tem me divertido bem, bem mais do que o Yu-Gi-Oh! E lá a gente troca a mó ideia, tá ligado? Enquanto eu tô xingando os camperzinhos, enquanto eu tô dando meus rage porque eu tô pego aqui ou porque eu miro torto. Então, chega lá. Fala no Discord também. E, se você for novo por aqui, se inscreve aí. Dá essa moral pra mim, porque eu quero pegar os meus inscritos e quero fazer um videozinho especial que eu tô bem animado pra fazer. Então é isso. Valeu, deixa o like, se inscreva, cola no Discord que tem na descrição. E, amanhã tem um vídeo do Aleister. Tamo junto, rapaziada. Aquele abraço. Tchau.